Medida provisória concede abatimento de até 92% das dívidas do FIES, tá? Eu já vou explicar pra você, já vou adiantar que não vale pra todo mundo, tá? Esse desconto de 92% e dependendo do seu caso, você vai ter um desconto, só que muito bem menor, beleza? Então assista esse vídeo inteiro e veja em qual desconto você se enquadra, beleza? Pra isso a gente vai abrir aqui a medida provisória 1090 de 2021. Beleza? E vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que ela não vale pra quem tá com FIES em dia, tá? É isso mesmo, se você tá com FIES em dia, você não vai ter direito ao desconto. É isso que diz aqui o artigo 5º, parágrafo 2º. Quer ver? Eu vou mostrar aqui pra vocês. aqui ó, é vedada a transação que, ou seja, é proibido, vedado, né? O acordo, transação, acordo que envolva créditos que não estejam inadimplentes, ou seja, quem não esteja devendo, né? Não pode envolver esses créditos, não dá pra fazer, não dá pra entrar nesse tipo de acordo. Então essa medida aqui é só pra quem tá devendo, né? Parece um pouco injusto, mas é isso aí mesmo, beleza? O segundo ponto também é que não vale pra todo mundo que tá devendo o FIES não, tá? Tem ali as condições. Vale somente para contratos até o segundo semestre de 2017. Foram feitos com FIES. Aqui o artigo 2º. São modalidades de transação, aquelas vezes, com FIES até o segundo semestre de 2017, beleza? Então se você for posterior a isso, também não vai se enquadrar aqui também, beleza? O terceiro ponto é o tipo de desconto dado, tá certo? Se você tem uma dívida de 90 ou 360 dias até a data de publicação dessa medida provisória, que você baixa aqui, que foi no dia 30 de dezembro de 2021, então se você tem uma dívida de mais de 90 dias ou mais de 360 dias contados dessa data, a sua condição de desconto vai ser muito maior do que se você tiver 90 dias ou 360 dias após essa data, tá certo? E eu vou explicar aqui onde que consta isso aqui pra vocês, tá? Consta aqui no parágrafo 4º, aqui embaixo, do artigo 7º, né? Que ele inclui nessa lei, que fala sobre o FIES. E nessa lei tá lá no artigo 5º, tá? E ele vai incluir aqui, ó, sem prejuízo do disposto, tal, 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 o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos na data da publicação da medida provisória, então veja que ele deixa expresso que tem que ser na data, né, da publicação da medida provisória, poderá liquidá-los por meio de adesão, transação, tal, 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 tá, os seguintes termos. Aí vai estar lá a 90 ou 360 dias. Para estudantes com débitos vencidos e não pagos a mais de 90 dias na data da publicação da medida provisória 1090 de 2021, repare que eles frisam novamente que tem que ser 90 dias da data da publicação, ou seja, do dia 30 de dezembro de 2021, tá? Então você tinha que ter 90 dias já devendo contados dessa data do dia 30. Aí qual que vai ser as suas condições se você dever mais de 30 dias? Desconto da totalidade de encargos e 12% do valor principal para pagamento à vista. Se você preferir parcelar, você pode parcelar em até 150 parcelas mensais e sucessivas com redução de 100% de juros e multa, tá vendo? E se for agora para 300, mais de 360 dias contados da publicação, ele também vai falar aqui, ó, para estudantes com débitos vencidos e não pagos a mais de 360 dias na data da publicação da medida provisória, Então veja que ele frisa novamente aqui, contados da data, ou seja, do dia 30 de dezembro de 2021, que estejam cadastrados no Cade Único ou tiver recebido auxílio emergencial em 2021 com desconto de 92% do valor consolidado da dívida, inclusive o principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor. Então veja que esse desconto máximo que todo mundo está divulgando de 92% é somente nesse caso, tá? Qual que é o caso? Você tem que estar devendo a mais de 360 dias contados da data da publicação da medida provisória, que foi do dia 30 de dezembro de 2021, e também tem que ser contratos até o segundo semestre de 2017, beleza? E também, logicamente, é para quem está devendo e não para quem não está devendo, são vários requisitos, beleza? Aí se a pessoa não faz parte do Cade Único e nem recebeu auxílio emergencial em 2021, ela também terá um bom desconto, tá? Se for a mais de 360 dias contados da medida provisória, né? Só que será de 86,5%. É um bom desconto também, né? Aqui era 92%, aqui é 86,5%. Beleza? Então sempre contados da data da medida provisória. E se foi depois? Se você fez 90 dias depois, ou 360 dias depois da data aí, da medida provisória, tá? Que pode acontecer também. Aí vai ser aplicável aqui, deixa eu ver qual que é o artigo. Aqui, ó. Para fins de graduação, tal, 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 tal. Ah não, aqui é o E. Serão aplicados os prazos e condições de reestruturação de reembolso previsto nos nexos 1, 2 e 3, a medida provisória tal. Então ele fala que vai aplicar os anexos que estão lá no final da lei, se não se enquadrar. Então essa, esse parágrafo quarto aqui, é um super desconto excepcional se você deve 90 ou 360 contados do dia 30 de dezembro de 2021. Se for após isso, e você dever mais de 90 ou mais de 360 e for contratos até o segundo semestre de 2017, aí você vai enquadrar nessa tabela aqui, se não se enquadrar no que eu disse até a data da publicação aqui. Se for posterior, aí você vai se enquadrar nesses anexos aqui que tem essas tabelinhas. Então olha aqui um exemplo, desconto máximo para pagamento à vista do contrato. Então por exemplo, 91 a 180 dias 5% se for Cade Único, ou demais financiados apenas 3%. Você viu quanta é a diferença? Superiores a 360 dias apenas 12% e demais financiados 9% para pagamentos à vista. Lembrando, isso aqui se você formar 90 ou 360 dias após a publicação da medida provisória. Então se você deve a mais de 90 ou 360 após essa data aqui, aí você vai ser aplicável essa tabela. Aqui também tem uma tabela para fins de desconto máximo no parcelamento do saldo devedor, tá certo? E aqui os descontos serão sobre os encargos, tá certo? Ele deixa expresso aqui que o desconto é sobre o encargo e não fala que é sobre o principal. Então dependendo da faixa de risco que se enquadrar, e se for Cade Único, tem desconto de 100% sobre os encargos, mas não sobre o principal, logicamente, senão não pagaria nada, entendeu? Então essa tabela aqui vai ser para depois, e aquele caso de 92 ou 86% se você dever antes da medida provisória, tá? E aqui o prazo para parcelamentos ao devedor, quantas parcelas você pode financiar? Faixa de risco, se for no Cade Único ou auxílio emergencial, até 150 vezes, e demais 120, beleza? Então só para esclarecer, se for até a medida provisória 90 ou 360 dias, tem essa condição super boa de 86,5% ou 92% de desconto, e se for após a medida provisória, aí o desconto vai ter essa tabela aqui embaixo, beleza? Outra coisa que vocês precisam saber é aqui do parágrafo décimo, aqui ó, a adesão às modalidades de transação de que trata o artigo não constitui inovação da obrigação e nas hipóteses de descumprimento do acordo, em decorrência de inadimplemento de três prestações sucessivas ou alternadas, o débito será restabelecido com todas as créditos. O que isso quer dizer? Não tem inovação, ou seja, se você fez um acordo, a dívida que era 10 para ir para 2 mil, se tivesse inovação, eles teriam que te cobrar esses 2 mil posteriormente, e seria criada uma nova dívida, o que significa inovação. Só que aqui eles deixam expresso que não é inovação, então se eles deixam expresso, tá tudo certo, desde que seja informado, né, isso aí. Então, como ele disse que não se aplica a inovação, tá, então se você não pagar, vai voltar tudo como tava antes, tá, ó, em decorrência de inadimplemento de três prestações sucessivas ou alternadas. Então, se você dever três prestações, o débito será restabelecido com todos as créditos. Então, se fizer o acordo, pague ele, beleza? E por último, cabe lembrar só pra vocês que essa é uma medida provisória, tá, então ela pode ser tanto revogada, tá, ou também convertida definitivamente em lei, tá certo? Se sobrou mais alguma dúvida aí e não esclareci, deixe nos comentários que eu vou procurar responder a maioria deles, beleza? Beleza? Abraço, até mais!